Pega roubando 850 dólares, não pode ser presa. É um absurdo. É um absurdo. Você, de repente, está num supermercado, e aí vem um grupo de pessoas e começa a saquear o supermercado. E ninguém pode fazer nada. Daqui a pouco eu vou passar um vídeo pra vocês dessa situação que vive a Califórnia. Isso nos Estados Unidos. Aí, de repente, você vai pra Flórida, que também é um estado norte-americano, mais próximo de nós aqui. E você não vê nada disso. Você vê, dentro dos Estados Unidos, a gente fica abismado aqui da briga que estamos tendo aqui, dos bolsonaristas com os lulistas. Lá está pior. Os democratas estão fazendo o diabo na cabeça de Joe Biden. Pra destruir o governo de Joe Biden. Mas só que estão destruindo a sociedade norte-americana. Você imaginou um negócio desse? 850 dólares. 850 dólares pra nós é um dinheiro que não tem tamanho. Você multiplica isso vezes cinco. Agora, pro americano também é. Nossa, você não sabe o que é 850 dólares pro americano. Muito dinheiro. É, salve eu, salve tu, e salve-se quem puder. É, meus amigos, e agora, hein? Delegados da Polícia Federal pedem que seja feita uma investigação contra Alexandre de Moraes. O louco, meu. Por abuso de autoridade. É, não é bem assim, não. Esse país não é totalmente bobal, não. Chega um cara lá e começa a fazer tudo o que se acha no direito. E também tem outro, hein? Rosa Werner também. E foi pra cima dele. Eu vou contar isso já, 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 já. É, pontualmente, pontualmente agora, pra você não perder a hora. Nós estamos um pouquinho atrasados. Cinco horas e trinta e sete minutos. Desta manhã, manhã úmida, bem úmida, de terça-feira, dia vinte e sete de setembro. Bom dia! Bom dia, bom dia, amigos da Metropolitana. Bom dia, gente querida de todo o meu Brasil! Na Metropolitana. Bom dia! As primeiras informações do dia. Primeiras notícias. Você está na Metropolitana. Primeiras notícias. É, muito bom dia, muito bom dia. Ô, Amanda Reis, bom dia. Como é que você está, Amanda? Oi, Silvio, muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Terçamos com cara de sexta-feira. Por causa desse tempo. Tempo louco, né? Tempo muito doido. E, Silvio, hoje é dia de São Cosmo e Damião. Dia Nacional da Doação de Órgãos. De Órgãos. Dia Nacional dos Vicentinos. Dia Mundial do Turismo. Ótimo! Do Turismólogo e dos Profissionais de Turismo. Ótimo! É tudo, todo mundo ligado ao turismo. É tudo do turismo. Tudo do turismo. E dia do encanador. E dia do encanador. Isso. Aquele que acaba sempre entrando pelo cano. Não tem saída. Não tem saída. Esse entra sempre pelo cano. E se não entrar pelo cano, não arruma nada, não conserta nada. Muito bem, bom dia, bom dia, Lúcio Varejão. Bom dia, Silvio Sanzoni. Bom dia, queridos amigos da bancada. Bom dia, queridos ouvintes. Bom demais estar aqui com vocês para mais esse dia de trabalho. Hoje, terça-feira, dia 27 de outubro de 2022. De outubro? Tchau, 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 tchau. 27 de setembro, quem dera já fosse outubro, mas 27 de setembro de 2022. E são 5 horas e 41 minutos. É isso aí, Zé da Estrutura. Oi, Zé, bom dia. Muito bom dia, Silvio. E a todos vocês, uma maravilhosa terça-feira. E também hoje é dia do ancião e dia nacional da doação de órgãos. É, ela falou dia nacional da doação de órgãos. Não confunda aquele órgão da igreja. O padre não vai doar nada. Nem outro órgão. Aí ninguém gosta de doar. Pode parar, pode parar. Bom, meus amigos da Metropolitana, a hora oficial da cidade. Para ninguém perder a hora, pula para a chede. Metropolitana, 5 e 41. O seu dia começa aqui. Metropolitana. E olha só, bafão, bafão, bafão. Delegados aposentados da Polícia Federal enviaram ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, uma notícia crime, em que pede a abertura de uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e contra o delegado Fábio Soror, da Polícia Federal, por supostos crimes de abuso de autoridade. O documento assinado por 131 delegados aposentados da Polícia Federal, na última sexta-feira. Eles questionam a conduta de Alexandre de Moraes na operação realizada, no dia 23 de agosto, contra empresários bolsonaristas, por meio de mandatos de busca e apreensão, além do afastamento telemático dos investigados. A operação, segundo a notícia crime, teve como base um pedido do senador Randolfe Rodrigues, para que o Supremo abrisse uma investigação por causa de reportagem publicada por outro jornal de extrema-esquerda, que é o Metrópole. A matéria apontava que os empresários teriam defendido abertamente um golpe de Estado, o que, na verdade, não tinha nada a ver. Ninguém estava defendendo um golpe de Estado de jeito nenhum. Muito bem, e agora, e agora, e agora, nós vamos à Brasília. Vamos à Brasília falar com Alexandre Garcia. Alexandre Garcia, na Metropolitana, é um oferecimento. Novo lançamento da construtora Araújo Simão. Edifício Waika. Prédio mais moderno, tecnológico e sustentável de Taubaté. Bom dia. O Brasil tem 418 mil eleitores que votam nas eleições italianas. E tentaram eleger o Emerson Fittipaldi, nosso campeão de Fórmula 1, e o André Matarazzo, que trabalhou no governo Fernando Henrique, senador, para uma vaga no Senado. Só que a Argentina tem 756 mil eleitores na Itália. E aí elegeram o Mário Borghese. A representação é de um senador, que representa 12 países aqui do continente, e dois deputados. Os dois deputados, tem um que já é deputado, o Fábio Porta, que mora em São Paulo, teve 22 mil votos. Ele mora em São Paulo, mas é italiano. E o Franco Tirelli, que teve 44 mil votos, e é argentino. O Fittipaldi teve 31 mil votos, e o André Matarazzo, 27 mil votos. Mas o mundo inteiro está falando, é numa jornalista, que é deputada há muito tempo, já há uns 20 anos, a Giorgia Meloni, de 45 anos, mãe de uma menina, a Giorgia, deputada, foi líder estudantil, nascida em Roma, foi ministra da Juventude no governo Berlusconi, é uma das fundadoras do Fratelli d'Itália, que é o Irmãos da Itália, que é um partido conservador, de direita, e agora ganhou muito bem a eleição, vai ter maioria na Câmara e maioria no Senado. Esse é o sonho de todo chefe de governo. É a primeira mulher a chefiar a Itália. E vai que ela vai aplicar as teses que ela tem defendido de nacionalismo, controle de migração, mais independência em relação à União Europeia. Ela critica os burocratas de Bruxelas, onde funciona a sede da União Europeia, que tem atrapalhado a Itália. Defende Deus, pátria e família, princípios cristãos. É contra a teoria de LGTB, casamento de pessoas do mesmo sexo, aborto, ideologia de gênero. Enfim, foi uma vontade da maioria dos eleitores italianos. E agora a gente vai torcer aí para tudo dar certo com a Giorgia Meloni, que já está fazendo contatos com outras lideranças conservadoras de direita, da Espanha, da Polônia, da Hungria, para fazer uma grande frente contra essa invasão de soberania, dessa tentativa de governo mundial, da nova internacional. E, sobretudo, me chama a atenção o quanto ela defende a soberania italiana. Porque aqui no Brasil tem gente que está pouco ligando para a nossa soberania sobre a Amazônia, dizendo que os organismos internacionais têm força sobre a Amazônia, assim como pouco ligou para o patrimônio da Petrobras, que foi dado de presente lá para a Bolívia do Evo Morales. Mas, enfim, queria falar também sobre o anúncio de Ciro Gomes. Ele fez muito bem, criou uma expectativa, ficou todo mundo acompanhando, 10 horas da manhã de ontem, né? E teve gente até que inventou, tirou da cabeça que Ciro ia renunciar. Mas não, ele reafirmou sua candidatura, disse não à pregação de voto útil de Lula, como Simone Tebet já disse não também, e que está se preparando para ir para o segundo turno. Interessante que os dois principais candidatos acham que resolvem em primeiro turno. Um baseado na pesquisa e o outro baseado nas ruas. Daqui a pouco a gente vai saber. O importante é que nós não desperdicemos o nosso voto, que pensemos no futuro de nossos filhos e netos. Isso é a coisa mais importante, porque qualquer desastre afeta o país, mesmo depois que o mandatário for embora. As consequências do que acontecer de ruim vão ficar. É bom que a gente lembre disso. É bom lembrar, né? Consciência de eleitor. Pensar muito antes de votar. De Brasília, Alexandre Garcia. Alexandre Garcia, na Metropolitana, é um oferecimento. Novo lançamento da construtora Araújo Simão. Edifício Waika. Prédio mais moderno, tecnológico e sustentável de Taubaté. Pois é, o mundo está aí a observar o comportamento da Itália, né? Que vai agora, deu uma guinada para a ultradireita, quando a América Latina, tirando o Brasil, por enquanto, tirando o Brasil, por enquanto, vai toda para a esquerda, né? A Itália vai para a direita com força total. Vamos ver, vamos ver. Sei lá, na verdade, gente, eu estou achando uma besteira muito grande. Ontem eu ouvi de uma candidata, uma mulher, eu vou dar o nome dela para vocês, ela falou assim, olha, eu não sou de esquerda nem de direita. O que eu sinto hoje dentro de mim foi aquilo que veio dos meus avós e dos meus pais. Não foi o Bolsonaro nem o Lula que colocou isso na minha cabeça e na minha mente e no meu coração. Quem me ensinou tudo isso foi a minha família. Foram os exemplos dados pelos meus pais, orientados pelos meus avós. Os meus avós, por parte de pai, por parte de mãe, diziam isso. Respeite a crença, tenha fé, nunca perca a fé, acredite em Deus, tenha respeito pelo próximo, seja ele quem for. Agora vem um monte de coisa, um monte de baboseira enfiar na cabeça da gente. E aquilo tudo que os nossos pais nos ensinaram? Jogo na lata do lixo? E tudo aquilo que os nossos avós, lá atrás, há muitos anos atrás, vêm plantando, cultivando, e o mundo sempre foi uma maravilha. E agora? Joga tudo isso no lixo? Porque alguém disse que isso não presta? A nossa família toda está errada? É bonito uma artista subir num palco, uma mulher, seminua, gritar um palavrão? É isso que eu devo seguir? É isso aí? Esse aí é o bom exemplo? É desse lado que eu devo ir? Agora, o que me ensinou minha mãe? O que a conduta da minha mãe, da minha avó, da minha tia, isso aí, elas estavam erradas? Elas deviam fazer igual fez essa moça? Ficar pelada no palco, na frente de todo mundo, e falar um palavrão do tamanho do mundo? É isso? É isso? É o certo? Gente, tem muita gente que fala assim, que país que nós vamos deixar para os nossos filhos? Eu falo ao contrário, vocês estão falando tudo errado. Que filho que nós estamos deixando para o nosso país? É aí que está o nosso perigo? O país está aí. O país é fácil de arrumar. Mas e arrumar essa geração que está indo não sei para onde? E como nós vamos arrumar os nossos filhos que estão perdendo os seus valores? Mudando a cabeça, de repente, tudo aquilo que a nossa família, de lá de trás, até daqueles imigrantes, vieram e cultivaram, já não prestam mais. Não, não é nada disso. Hoje eu vejo o filho brigando com o pai. Eu vejo famílias se desunindo por causa de ideologias. Mas, gente, onde é que nós vamos parar? O que eu vejo nisso tudo é que, na realidade, essas pautas todas que se discutem aí, elas pouco importam em relação às necessidades reais do Brasil. Então, a gente fica vendo discussão de ideologia de gênero, quando o maior movimento nacional que existe hoje no Brasil, na Paulista, uma vez por ano, qual é? Parada gay. Então, e aí fica o povo discutindo. Qual é? Parada gay é o maior movimento nacional. Sim. E aí ficam discutindo quem é, o que é, se pode, se não... Gente, a pauta necessária hoje para se discutir no Brasil é a pauta do desenvolvimento, é a pauta do emprego, é a pauta do progresso, é a pauta de parar o abuso que existe no sistema bancário contra o coitado do aposentado, que hoje está pendurado em contas, pendurado em contas, saquearam a aposentadoria deles, precisava ser revisto isso aí, que é sofrimento demais. A pauta do desenvolvimento regional para que as cidades consigam sobreviver sozinhas, nós precisávamos fazer uma revisão no pacto federativo. Outra situação, Silvio, que precisa ser discutida, e aí joga-se uma cortina de fumaça com um monte de discussão inócua, é a questão, você que é empresário e que está me escutando sabe disso, é a questão da guerra tributária. Não conseguimos entender disputa tributária entre estados e municípios, com cada um com a sua operação. Tem município que desconta 5% de ISS, tem município que desconta 2% de ISS. Se você vender para o Rio de Janeiro, você tem que fazer compensação tributária. Se você vender para Santa Catarina, você é compensado tributariamente. Quer dizer, é uma zona tributária no país e que leva o empresário, mesmo sem querer, cometer crimes tributários. Exatamente. Porque, não porque ele... Porque é tudo atrapalhado, é tudo confuso. Ele não consegue entender o sistema. Não, ninguém consegue. Ninguém consegue. Essas pautas precisavam estar sendo discutidas no Brasil. Por que nós estamos desindustrializando? Por que as indústrias estão indo embora do país? A carga trabalhista excessiva em cima do empresário está assustando as empresas? Ninguém está vendo isso? Não. Está se discutindo se é homem ou mulher. Como se isso alguma vez... Eu vou falar com você. É difícil. É uma pauta doída. Principalmente se você perguntar aqui nessa mesa aqui, nessa bancada. Nós todos aqui somos contra o aborto. Todos. Todos nós somos contra o aborto. Mas o aborto deixou de existir por causa disso nas clínicas clandestinas? Não. Meninas estão deixando de morrer porque estão indo fazer aborto clandestino? Da mesma forma e não diferente disso, nós todos aqui também somos contra a violência, contra as armas. As armas deixaram de existir em alguma época na vida. Não. Mas eu vou falar... Nós tocamos nesse assunto outro dia. O Silvio não estava aqui. Você entendeu? A venda de arma da forma que está sendo divulgada e feita. Você entendeu? E eu mesmo te perguntei. Se você tiver uma arma em casa, você tem criança. Vamos repetir isso aí. Você tem criança. Como é que vai ficar a sua arma? Desmuniciado e guardado. Num lugar trancado. Então, se um bandido pular lá pra dentro, você tem que falar com ele. Olha, por favor, aguarde um pouquinho aí que eu vou carregar a minha arma pra gente ficar em condições iguais. Mas você acha que eles vão querer arriscar entrar em uma residência com arma sem saber se tem ou não? Filha, ninguém deixa uma arma armada em casa. Não deixa. Vai que? Não deixa. E o bandido já entra de arma em punho. E o dever da segurança não é do cidadão, é do Estado. O problema é que o Estado está errando na segurança pública. Na segurança pública, na educação, na saúde, no monte de coisa. Você entendeu? Então, não adianta você falar que ele, olha, resolve aí o problema da segurança. Porque é o que eles fizeram com os municípios. O governo federal empurrou pro município a educação? Tô mentindo? Empurrou pro município a saúde e agora tá empurrando a segurança pública pra município e cidadão. E não mostra de onde vem o dinheiro. Pronto? Sim. O nosso programa vai até a sede. O governo que você continue. Mas deixa eu soltar o comercial. Depois o Lúcio continua. Contração, por que que puseram essa moça de vermelho? Que negócio é esse, essa moça dançando de vermelho? Não, o mundo tá tão chato, né? Que de repente, você põe uma camisa vermelha, o cara olha o feio pra você. Não, você usa a sua camisa do Brasil. É, é, é. Você põe na camisa da seleção brasileira, vai votar o Bolsonaro, né? Oh, meu Deus do céu. Eu vou causar discórdia, vou com uma calça vermelha, votar e uma blusa do Brasil. Isso. Ferva-se. O mundo tá ficando chato demais. Bem, meus amigos, seis horas da manhã. É, muito bom dia, muito bom dia, meus amigos da Metropolitana. Bom dia, hoje nós estamos vivendo aí uma terça-feira. São seis horas e dois minutos pontualmente. Bom dia. Vamos chamar a nossa querida moça do tempo, Amanda Reis, as suas informações, Amanda. No Primeiras Notícias, o tempo e a temperatura. Oferecimento Topo H, a empresa perfeita para quem vai construir. Bom dia a todos que nos acompanham pela rede metropolitana. E as chuvas passageiras atingem toda a nossa região. Baratilheta, Aparecida, Lorena e Cruzeiro, variação entre 16 e 26 graus. Sol entre muitas nuvens durante todo o dia, períodos de céu nublado e chuva a qualquer momento. Litoral Norte, Ubatuba, Caraguatatuba e Ilha Bela, o clima nublado durante todo o dia e possibilidade de chuva a qualquer hora. Temperaturas entre 19 e 24 graus. Em Taubaté, Tremembé e Fim da Mojangaba, variação entre 16 e 25 graus. Sol entre nuvens durante todo o dia, períodos de céu nublado e chuva a qualquer momento. E para finalizar, na Serra da Mantiqueira, Campo de Jordão e Santo Antônio do Pinhal, o sol pode aparecer entre muitas nuvens, mas as chuvas podem vir no final da tarde a qualquer momento. As temperaturas terão variação entre 13 e 20 graus. As informações são do Climatempo e para mais informações, acessem o nosso site redemetropolitana.com.br. Esse Climatempo foi um oferecimento de Topaga Engenharia, a empresa para quem vai construir. Vai construir ou empreender? Topaga Engenharia, a empresa perfeita para você que quer segurança e agilidade na hora de empreender e colocar em prática o seu projeto. Voltada para a área de topografia e projetos, desde o levantamento topográfico até a demarcação e acompanhamento de obra civil e de infraestrutura. Trabalhamos com georreferenciamento de imóvel rural e regularização do CAR. Telefone 34268017, Watts 997510342 ou pelo site topagaengenharia.com.br. Informações aqui na Metropolitana. Diz que a chuva só para, só melhora o tempo no sábado, né Amanda? Não, mas hoje eu acho que não vai chover não. Não, não. Eu acho que hoje vai ficar assim, chove, para, chove, para. É, chove, para, garoa. Eu preciso rebocar uma parte externa lá da minha aula. Vai ter que esperar até sábado. Vou não, vou não. Eu tenho que rebocar o pedreiro com essa cara, gente, não vai parar. Declarações de Anitta. Como sempre, né, com essas pérolas que entram para a literatura brasileira. Eu transo com as pessoas por transar. Chego na balada com cinco homens. Nossa. Pois é, forte, né? Forte, né? Menina é forte. E daquele tamanho, imagina se fosse grandona. Meu Deus do céu. É uma discussão também inóqua. Não, não. Por que que não fica quieta, né? E para que que a gente vai buscar? Por que que o povo pega isso? Não, e por que que publicam isso, né? Dá uma forte, é. Publicam isso. Vamos ouvir o WhatsApp? Vamos para o WhatsApp da Metropolitana. 9, 9147-0620. WhatsApp Metropolitana. Pois é, seu Silvio. O senhor falando lá dos americanos que não pode ser presos e tal. E está dando um nó lá no estado, né? Lá tem um candidato também, a governo também, que anda pregando a desordem também. É incrível, né? Mas tá bom, tamo aí. Tamo junto. É, tá dando muita confusão, é, tá tendo, todo dia tá tendo uma briga na Paulista, pra não exagerar. Agora começa a pipocar nas notícias dos jornais aí. E essa briga é o que, Silvio? Política. Política? Política, política. Política, ontem, integrantes do PSOL atacaram um jovem adolescente que portava uma propaganda política do MBL, Movimento Brasil Livre. Um rapazinho de 15 anos, trabalhando, né? Lógico, tava ganhando os trocos ali, tava com um cartaz do MLB. MBL. MBL, desculpa, MBL. E foram agredidos por chutes e socos por militantes do PSOL. É. Isso é feio, isso é muito feio. Isso é muito feio. As pessoas estão sem paciência. Nossa Senhora, mas pra quê? No trânsito, no trânsito, hoje, se você fica no semáforo, abriu o semáforo, dois segundos sem sair com o carro, tem um lá atrás que mete a mão na buzina. Agora mesmo também eu vi um outro caso que aconteceu, não sei qual hotel foi, mas de um médico de 20 e poucos anos que tava estudando no quarto e os adolescentes saíram pra uma excursão e foram em uma excursão de escola, estavam hospedados no hotel, o menino foi pegar o elevador, o cara saiu e socou o menino com 14 anos de idade, sem motivo, sem razão, mas socou o menino, tudo filmado. A ignorância do povo tá muito grande. Tá forte. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos continuar, vamos continuar com o WhatsApp. Vamos lá. Bom dia, Silvio, bom dia, Lúcio, bom dia a todos da bancada aí. Só uma correção aí, né. Hoje a menina falou aí de São Cosme e Damião, o dia de São Cosme e Damião foi ontem. Hoje é dia de São Vicente e de Paulo. Positiva. Só uma pequena claração aí. Bom dia, não sei se o Alte chegou bem aí. Só uma correção. Hoje é de... Como é que é? É, eu acho que São Cosme e Damião é hoje. É, ele falou que São Cosme e Damião foi ontem, mas aqui nas datas parece que é hoje. É, parece que é hoje. São Cosme. É, ontem eu vi a Nina comemorando o dia de São Cosme e Damião no programa. Ontem. Ontem, é. Agora, pra nós aqui no calendário aparece como dia 27, terça-feira, dia de São Cosme e Damião. O dia de São Lúcio e de São Silvio, que dia que é? É, todo dia. Todo dia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bom dia, Lúcio. Não acredito que você falou isso, que a Parada Gay é o maior evento da Avenida Paulista, cara. Não acredito que você falou isso. E a marcha pra Jesus você esqueceu. Tá bom? Bom dia a todos da Metropolitana aí. Valeu. Ô, Jeffrey. Bom dia, querido. É, só que a marcha pra Jesus aconteceu na Avenida Paulista só até o ano de 1997 e desde 1998 ela vem acontecendo ali no Campo de Marte, ela vai do Anhangabaú para o Campo de Marte. Exato. Ela não acontece na Paulista, tá, querido? Só essa correção. Então, e tem mais um dado interessante aí, Lúcio. Tiraram a marcha para Jesus da Avenida Paulista alegando que no eixo da Avenida Paulista existem oito hospitais. É. E são os oito hospitais de ponta de São Paulo, né? Tá lá o Sírio-Libanês, tá lá o H-Corta, o Hospital das Clínicas, os hospitais de ponta. Então, tiraram a marcha para Jesus e outras manifestações da Avenida São Paulo. A Parada Gay ficou. É, mas eu vou só complementar, Jeffrey, né? Jeffrey, né? Só pra complementar, Jeffrey, porque o que nós estamos falando aqui, os temas que nós estamos falando e o que eu estou dizendo é que os temas importantes que tem que ser discutido e as pautas importantes que tem que ser discutidas, certo? Estão sendo deixadas de lado e a gente falou, eu falei a questão do movimento LGBT que passa a ser atacado pelos políticos. E da mesma forma eu vou completar pra você uma coisa, tá? A pauta do cristianismo tem sido colocada na política, certo? Todo mundo fala não os valores cristãos, os valores cristões, mas até isso, Jeffrey, eu vou falar com você, se torna uma cortina de fumaça desesperada no movimento que a gente está tendo. O Estado é laico. A Constituição de 88, no seu inciso 1 do artigo 19, diz, é vedado à União, Estados, Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-las, embargar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Então a Constituição é bem clara, o Estado é laico e esse tipo de discussão também joga uma cortina de fumaça em cima dos problemas reais do Brasil. Vamos lá, outro, outro, outro. Bom dia, Silvio, bom dia a todos aí da rádio aí. Beleza, Silvio? Ô, Silvio, hoje eu estava sonhando, eu estava num boteco, daí eu pedi uma cachaça para o atendente, o atendente falou assim, ah, o senhor quer com limão? Eu falei, pode ser, pode ser, né, com limão. Na hora que ele estava espremer no limão, eu acordei. Fiquei triste, cara, acordei triste. Falei, puxa vida, né, se eu tivesse pedido sem limão, talvez desse tempo de eu beber. Um bom dia para você, Silvio, um bom dia a todos aí. Que dó, que dó, que sofisticado. Não tem para dar aquele corte. Parabéns, parabéns, outro, outro, outro aí. Bom dia, Silvio, bom dia, galera metropolitana, o Lúcio Inácio aí, bom dia a todos. Aí, ó, o tempo vai melhorar só domingo, ó, mandando para vocês aí, ó, beleza? Abraço a todos. Beleza, obrigado, obrigado. Vamos lá, outro. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Silvio Sanzoni, bom dia, Lúcio, Amanda, José da Estrutura. Bom dia a vocês aí, ouvintes. Aqui é o Adel que está falando. Eu estava dirigindo aqui, ouvindo o Silvio falando aí, né, agora. Aí eu resolvi parar para dar uma pequena opinião. Eu acho que é o seguinte, eu concordo com o que você colocou, Silvio. Infelizmente, a gente está vivendo uma era difícil, uma era complicada, em que essa geração de agora é uma geração que eu também não concordo com muitas coisas. E a gente não pode abrir a boca para falar, para criticar ou para tentar lutar contra. É muito difícil, né? Mas eu acho que não é um presidente que vai mudar, Silvio. Não é uma extrema direita que vai mudar isso. Ninguém muda isso mais. Isso é bíblico. Estamos vivendo o fim dos tempos, né? Como diz o livro de Apocalipse, é o fim dos tempos. Não adianta. Isso é bíblico, está escrito. Então, eu creio que não é um presidente que vai conseguir mudar isso, não. Né? E eu também repudio tudo isso que você falou, eu também repudio. Né? Então, é... Infelizmente, a gente vive uma era que é complicada. Tá bom? Bom dia a todos aí. Bom dia, meu querido. Tudo de bom para você. Olha, uma notícia rapidinho aqui, mas é muito importante. Há uma fuga em massa da Rússia. Os moradores da Rússia estão fugindo da Rússia com medo das atitudes do Putin. Com gestionamentos de 48 horas. Com gestionamentos de 12 quilômetros das estradas que saem da Rússia em direção aos países vizinhos. Esse Putin é maluco. Corre a boca pequena que ele está com câncer. Um câncer terminal aí, grave. Não é terminal porque ele está com a aparência boa, né? Tá boa, é. Mas um câncer grave, ele diz que antes de morrer ele vai levar muita gente com ele. Dizem isso. Não estou falando que é verdade, hein? Ninguém confirma isso. Vamos lá. Continua. Rapidinho, que tem o padre. Vamos lá. Bom dia, pessoal da Metropolitana. Meira aqui de Itaquera, em São Paulo. Locutorinho da Metropolitana. Estou acompanhando o nosso querido Sanzone. E as primeiras notícias aí da manhã, muito bacanas as notícias. Tem essas opiniões que sempre colocam a gente a pensar, né? O que estamos fazendo com o nosso país. Mas é bacana a gente refletir a respeito. Também concordo que não é possível existir aborto. Também sou contra as armas. É isso aí. Estou acompanhando aqui. Abraço, Meire. Meire de Itaquera. Não há distância que nos separe, Meire. Itaquera? Itaquera. Itaquera, São Paulo. É nóis. É nóis. É. Olha, quero mandar um abraço para um casal maravilhoso com quem eu estive ontem à noite. E eu sei que ela faz uma cesta de café da manhã maravilhosa. É a Ilse. A Ilse e o Beto. Grande abraço a vocês. E eles falaram assim, ah, eu estou ouvindo você falar, parece que eu estou com o rádio ligado. Eu fico envergonhado, sabe? Não fala que me ouve que eu fico envergonhado. Ilse e Beto, um grande abraço para vocês. Vamos agora chamar o padre Daniel Grigoleto para um momento de paz, de reflexão. E mais uma vez eu peço a vocês. Não esqueçam do seu voto para deputado estadual e deputado federal. Cuidado com esse voto. É aí que está o problema. É. É aí que está o problema. Depois do padre nós vamos falar sobre isso. Não há quanto tempo você ora, você pede, você chora e o milagre não acontece. Que a doce paz do bom Jesus se faça presente em cada coração. Quem vos cumprimenta nesta manhã de terça-feira é o padre Ailton Medeiros da igreja do Rancho do Padre. Prepare com toda a fé do seu coração um copo com água. Daqui a pouquinho a bênção da água. Quero dar um abraço fraternal também no Silvio Sanzoni e toda a sua equipe. Eu te convido a ouvir esse testemunho de fé. Quanto é a graça que recebeu? A bênção para a minha filha mais nova. Faz cinco anos e ela não ficava mais sozinha no quarto. Ela tinha que dormir com a gente no quarto. E ela não ficava sozinha. E eu sempre fazia novena, novena, um dia com ela. Esses dias a menina ficou dois dias dormindo na casa da tia. E ela falou assim pra mim, é, hoje eu vou dormir sozinha. Eu fiquei muito feliz. Ela dormiu sozinha os dois dias e não terminou de ficar sozinha. Graças a Deus. A mãe rezou pela filha e Deus abençoou. Qual é o teu nome? Jairma. Deixa Deus te ajudar. Quantas pessoas têm sofrido com doenças, vícios, depressão, perturbação espiritual, pessoas não têm paz, não dormem à noite. Se você se encontra nesta condição, eu convido você a estar presente nesta quarta-feira nas grandes missas de cura e libertação na igreja de Guaratinguetá. Reúna sua família, convide os seus amigos e comece uma novena de Nossa Senhora na intenção do seu milagre. E Jesus que te ama, vai te abençoar. Nesta quarta-feira, às nove horas da manhã e às sete e meia da noite, anote o endereço. Rua Sílvio Gonçalves Dias, número 147. Rua Sílvio Gonçalves Dias, 147, no Campo do Galvão, em Guaratinguetá. Esta rua fica em frente à loja de materiais de construção do Zezinho. É a rua do Alto Posto Dipe Express. Quarta-feira, nove da manhã e sete e meia da noite. Jesus e Nossa Senhora esperam por você. Vamos agora fazer a nossa oração. Santo Deus e nosso Pai, nesta hora bendita e sagrada de oração, em nome de Jesus, abençoe cada pessoa que reza comigo, cada lar e família. Santifica a água, Pai, para que seja o remédio para a cura do corpo, da alma e do Espírito, que desça sobre todos as bênçãos do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Beba desta água e dê para a sua família tomar também. Glórias a Deus. Nós estamos terminando esses minutos de fé. Vem chegando novamente o Silvio Sanzoni e toda a sua equipe. E eu espero você amanhã nas Santas Missas em Guaratinguetá. Meus amigos da Metropolitana, quero agradecer ao Padre Daniel, desculpa, ao Padre Ailton Bedeiros, pelas suas palavras, Padre. Muito obrigado. E Guaratinguetá, aí com mais uma Igreja do Padre, tá bom? Olha, alô, meu amigo Psico, alô, meu amigo Heitor. Hoje tem Richopo, hein, beleza. É hoje, é hoje. Olha só, esse cara é forte, hein? Vocês conhecem o Alec Baldwin? O Alec Baldwin é aquele que deu um tiro acidental, matou uma moça no set de filmagem. Ele tem uma esposa, né, a Hilária Baldwin, e anunciaram o nascimento do sétimo filho. Nossa. Os sétimos, os dois, o casal. O Alec Baldwin e a Hilária Baldwin têm sete filhos. O Alec tem oito, porque ele já tinha um com a ex-atriz, não, ex-atriz não, sua ex-mulher, a atriz Kim Bessinger. Ele teve um filho com ela, com a Kim Bessinger. É, e acho que pra pessoas assim, centradas como eu e o Silvio, né? Que tem poucos filhos, né? A crítica é bem-vinda, né? Poucos filhos. Poucos. Ah, tá aí a foto do Alec Baldwin, esse grande artista. É um grande artista norte-americano. Muito bom. É um ícone do cinema. E a sua esposa, que não atua muito, não. Ela não faz muitos filmes, não. É, jogando as bobagens fora. E daqui a pouco tem mais um WhatsApp. Silvio Sanzoni, Lúcio Varejão e Zé da Estrutura. Enquanto tiver deputado e senador, o Brasil não vai à frente. O Bolsonaro tem que tirar essas cambadas de vagabundo e acabar com o fundo partidário. Eusébio do Parque Três Marias, é. Gente. Não existe isso. Não existe. Acabar com o fundo partidário é uma vergonha. Uma vergonha. Você viu que recebeu os candidatos aqui do Vale do Paraíba? Silvio, eu vou discordar de você num sentido. Não é pra brigar. Começou. Não é pra brigar. Eu vou discordar de você num sentido. Eu não sou contra o fundo partidário. Não sou contra. Acho que é até uma medida pra evitar que as pessoas busquem recursos de empresários. Eu sou contra a forma de distribuição dele. Enquanto nós temos deputado que recebe dois milhões e pouco, três milhões de reais, nós temos outros deputados que tem capacidade, competência e que recebe cem mil reais, cinquenta mil reais. Então, se existe um fundo partidário, tem que pegar o seguinte. Quantos candidatos tem? E divide igual por todos pra que a disputa fique igual. E não é isso que é feito. Mas não vai ficar igual, mesmo assim, porque aqueles que já tem mandato tem toda uma estrutura de campanha. Lúcio, mas equilíbrio é um mínimo, né, Zé? Lúcio, por que que eu, você, o Zé, a Amanda, a Beatriz, a Bianca, mas tô chegando perto. A Bianca tem que pagar a campanha da Loreni. Tem que pagar a campanha do Padre Afonso. O que que eu tenho com isso? Por que que nós aqui temos que pagar a campanha... Eu vou ler o fundamento da lei. Não, 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 eu sei que você vai ler o que for. Lúcio, tem gente passando fome. Sim, senhor. De repente a Loreni leva um milhão de reais. É, mas não é essa. Você sabe quantas pessoas estão nas ruas em São Paulo, nas barracas. E por que que esse dinheiro não foi pra lá? Agora vai pra... E outra, se ela ganhar a eleição, quanto que ela vai ganhar por mês? O Silvio, o problema é que se você não conseguir escutar a argumentação, o problema é que se você não tiver o fundo partidário, num país como o nosso, só vai eleger rico. Não. Como? Não, não tinha. Me explica como. Já vou te falar. Não tinha o fundo partidário, não havia o fundo partidário, e o Tiririca se elegeu. Ele é rico? Não, ele era paupérrimo. Rico. Quem? Tiririca. Rico aonde? Rico. O Tiririca era um palhado. Existem várias formas de riqueza. Não, não. Existem várias formas de riqueza. Agora não. Agora você vai ouvir. Agora você vai devagar aqui em cima de mim. Não vou devagar. O Tiririca era rico. Não vou devagar. Vamos lá. O Matarosa era um pobre. Mas tem várias formas, certo? E os direitos autorais entendem essas formas de grandeza na questão de conhecer uma marca, certo? A marca Tiririca, se você pegar aqui o Lúcio Varejão, e a marca Tiririca, a marca Tiririca tem um valor agregado, monstruoso. Estou errado, Zé? Não, está certo. Zé? Está certo. Então você já parte para uma disputa? Não, Lúcio, Lúcio. Ele não transforma isso em dinheiro da noite para o dia, Lúcio. Ele transforma em voto. E foi o que ele fez. É uma marca. Então tinha fundo partidário? Tinha a marca dele, que era rica. Mas Lúcio tinha fundo partidário. Ele trabalhou para se eleger. O fundo partidário não foi criado há dois meses. Eu vou te falar que o fundo partidário há quanto tempo existe. O Tiririca trabalhou para se eleger. Ele criou uma marca, como você bem disse. Ele fez por próprio mérito para se eleger. Ele não foi atrás do meu dinheiro. É isso que você não está entendendo, Lúcio. Ô Silvio, o fundo partidário, para começar, não foi... Não existia. Existia já na época do Tiririca. E ele recebeu, sim, recurso do fundo partidário. O fundo partidário foi criado em 1965, pela primeira lei orgânica dos partidos, sancionada pelo presidente Humberto Castelo Branco. Lúcio, Lúcio, uma hora você defende os pobres, outra hora você defende os... Eu não estou defendendo nada. Você está um bom na minha cabeça, Lúcio. Eu só estou dizendo... Nossa, você me deixa louco. Eu só estou dizendo que você está com informações que não conferem com a verdade. Não é isso, Lúcio. Quer dizer que você acha justo... Você falou que não foi criado o fundo partidário, que foi criado agora. Já existiu o fundo partidário na época do Tiririca. E ele recebeu, sim, fundo partidário. Você acha justo eu me candidatar e levar um milhão de reais? Não acho. Eu acho que o fundo partidário tem que ter recursos pequenos que dê condição do cara fazer papel e pôr panfleto. Só. Lúcio, você acaba com a meritocracia. Cada um tem o direito de se eleger, Lúcio. Acabou o mérito. Acabou o diploma. Acabou o estudo. Acabou a escola. Qualquer um se candidata e pega um milhão de reais. E se não se candidatar, viva o Brasil! Se você dividir o fundo partidário corretamente, não dá 100 mil por candidato. Lúcio. Não dá. Dividiu certo. Por favor. Dividindo certo. Por favor. Vocês têm aí a tabela de ontem, que eu publiquei ontem? Ele não tem ontem. Sim, sim, sim. Eu vi o que você publicou ontem, que você mandou para mim. Mas aquilo não é a proporção de todos os candidatos. Isso que eu estou dizendo. Mas que se dane desse... Não é se dane. Tem que haver divisão errada. A divisão está errada. Eu vou te falar. A divisão está errada. E aí você tira as condições. Daquele pessoal que está lá na lista, lá, alguns não vão se eleger. Eles vão devolver o dinheiro, Lúcio? Sim, mas se você pegar... Eles vão devolver o dinheiro. O que você tinha que pegar era a proporção do dinheiro dividido entre todos os candidatos. Para você ver que tem gente recebendo 20 mil. Não, tem gente que nem recebeu. Você entendeu? Então é isso que eu acho que é errado. Eu acho que tinha que dar 20 mil reais para cada um e faz campanha com 20 mil reais. Não dá nada. Você uma hora fala que não é para dar nada. Ou então limita os gastos. Cada um tem que trabalhar. Vai trabalhar. Vai trabalhar. De uma forma ou de outra, vocês querendo ou não, o fundo partidário da forma que ele está hoje, ele volta para a sociedade. Ele volta para a sociedade. Está aí outra coisa que o Zé falou certo. Porque essas pessoas que hoje seguram a bandeira, essas pessoas que hoje entregam os panfletinhos, essas gráficas hoje que rodam o material, todos eles têm funcionários, todos eles recebem salário, todo o dinheiro volta para essa cidade. Parabéns pela sua colocação, Zé. Está certo. Muito novo. Muito novo. Muito novo. Movimenta o comércio da cidade. Porque essas pessoas que estão ali, Silvio, não têm condições, não têm estudo, não tem... Ajuda, ajuda. Não tem o que... E tem o salário mínimo, todo mês. Eu participei de uma campanha, a primeira vez que participei na minha vida, não me lembro como se fosse hoje, era o Jânio Quadros e o Adhemar de Barros, candidato a governador. E com o Cavalho Pinto você não participou. Espera um pouquinho. Aí o que acontece? Havia tudo isso aí, Zé. Zé, eu nunca vi tanto carro na minha vida, na Barão de Limeira, onde era o comitê do Adhemar de Barros. Falei, meu Deus, mas esse cara paga tudo, esse monte de carro pagava. Mas só que era com o dinheiro dele, não com o meu. E isso existe desde que o mundo é mundo. Outra candidatura que eu participei, em Osasco, candidato a prefeito, o cara rios de dinheiro, gente na rua, ele tinha mais de 800 pessoas trabalhando pra ele, candidato a prefeito, com o dinheiro dele, não com o meu. Agora, pô, cara, os caras passando fome, o cara dormindo em barraca na rua, e não, aí dá um milhão pra um, um milhão pra outro, e uns que ficam sem o dinheiro, como o Lúcio disse. Então, gente, não mexe com o dinheiro, porque nós não temos estrutura nem operacional, nem organizacional, e nem emocional, e nem emocional, pra poder distribuir esse dinheiro todo, gente. Ah, aí fala, o país tá pobre. Que país pobre é esse, que dá bilhões, bilhões pra uma campanha? Pelo contrário, nós estamos num país aqui mais rico que os Estados Unidos. Vamos pro comercial, voltamos, já, 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 que eu já tô cansado. Tinha que chegaram aqui, não falam mais nada. Me mandaram um vídeo do show da Beyoncé. É, fiquei calminho. Mas a calma mesmo. Tô tão calminho. Quero mandar um abraço pra Beyoncé, tá nos escutando agora lá de Las Vegas. Não, não, mas agora não é mais aquela diva, né? Julia Roberts também, tá aqui no meu Facebook, um beijo pra você, Julia Roberts. Não, também não é mais aquela... Nossa senhora, não agrada esse homem de jeito nenhum. Não, é você... Quero mandar um abraço carinhoso, um beijo pra Shakira, que tá nos escutando. Ô Jeff, por falar em jogar dinheiro público, nós vamos ter que deixar o ouvinte participar, porque eles estão aqui, tem um ali que falou, Lúcio, fica calado. Os ouvintes estão aqui doidos pra participar e... O público também emprega muitos jogos da cidade, mas nem por isso é certo. Vamos pro WhatsApp. Pera, mas antes de ir pro WhatsApp, eu vou falar o seguinte, por falar em recursos que são vergonhosos no Brasil, outro recurso vergonhoso é o tal do orçamento secreto. Esse também. 38,8 bilhões vão pra emendas de parlamentares pra orçamento secreto. Não, eu sei. É boca? Pra gastar o quê com o quê? Secreto. Secreto. Deixa eu dançar aqui, você vê. Fica quieta, minha filha. Não dá bandeira, dá bandeira. Mas o... Não, é, gente. Esse orçamento secreto, isso aí é outra... Escrenciaça. Nojento isso aí. Nojento. Por que que secreto? Se o dinheiro é público, por que que o orçamento não é público? Tem que ser secreto. Eu também não sei. Não. De verdade. Eu não sei por que... Isso aqui é tanto dinheiro, assim. Não, e aí... 38,8 bilhões de reais. E aí a sociedade aceita. A sociedade fica quieta. Mas por quê? Porque não se vota direito em deputados. Então, gente, toma cuidado com o que você vota pra deputado estadual, deputado federal. E por falar em votação, Silvio, rapidamente, sobre protestos, Câmara de Itaubaté votará nessa terça-feira a liberação dos rodeios aqui na cidade. Não falar isso aí. Outra coisa que eu vou te contar. Ai, né? Mimimi. Mais uma vez. Olha, eu quero apresentar pra vocês quatro candidatas. Quatro candidatas que deverão eleger e mudar esse país. Que é melhor aqui, ó. É, pontualmente. Tô me atrapalhado com essa biocêna. Eu tô atrapalhado, cara. Mas essa música da Beyoncé é muito boa, né? Ela tá atrapalhando o programa. Boa é a coreografia. É o maior, o maior que ela usa. O maior. Mas nós estamos vivendo hoje uma terça-feira e agora, pontualmente, 6 horas e 35 minutos. A temperatura, neste momento, para o meu querido Vale do Paraíba é de 16 graus. E o dia já começa ensolarado. Que beleza. Mas a previsão de chuva a partir das 13 horas. 13? Então vamos trabalhar a parte da manhã aí. Dá pra rebocar. É, conforme falou a nossa moça do tempo aqui. Ele tá indo pra trabalhar lá, pra obra lá. Ô, Gordo, pega nessa parte que precisa fazer externa e termina hoje. Rio de Janeiro, 21 graus. São Paulo, 16 graus com muita neblina e também previsão de chuva. A partir também do meio-dia, né? 70% de possibilidade de chuva. Quer dizer, vai chover à tarde, gente. Deve chover à tarde, tá bom? Setembro chove. Olha, eu quero apresentar aqui agora o protesto de um rapaz político, foi candidato a prefeito em São Luís do Paraitinga, que se rebelou ontem contra uma fala do Lula no programa do Ratinho, que eu não sei aonde é que o Lula foi buscar aquilo, né? Eu não assisti, mas eu fiquei sabendo. Não, correu... Insultou todos nós. Correu nas redes sociais, foi um insulto a nós, todos que vivemos no interior. Sim. Não importa onde a gente tenha nascido. Porque ele chamou todo mundo que vive no interior de burro e capial. Vamos passar o vídeo aí do Rodrigo, Rodrigo de São Luís do Paraitinga. Parabéns, Rodrigo. Você defendeu a todos nós que somos caipiras do interior. Parabéns. É um pouco ignorante, é o que ele é mesmo, um pouco ignorante. Aquele jeitão do estudeiro, aquele jeitão de capial, sabe? Lá do interior de São Paulo. Eu sou Rodrigo Medeiros, tenho 29 anos de idade e moro em São Luís do Paraitinga, interior de São Paulo. Essa fala, Lula, não nos representa. A gente sabe que São Luís do Paraitinga e o interior de São Paulo é lugar de gente trabalhadora e honesta. Aqui, Lula, São Luís do Paraitinga é berço de figuras cérebres. Oswaldo Cruz, Aziz Abissaber, Eupídio dos Santos. Pessoas que fizeram a diferença a nível nacional. Aqui é lugar de gente trabalhadora, que empreende no seu comércio e que trabalha ajudando a movimentar a economia local. Aqui é lugar de produtores rurais, que ajudam a alimentar os mais de 2 milhões e meio de habitantes que tem aqui no Vale do Paraíba. Uma região importantíssima para o nosso país. Então, a sua fala não nos representa. A sua fala não condiz com aquilo que o povo do interior é, trabalhador e honesto. Talvez coisa que o senhor não conheça, mas eu convido o senhor a conhecer a honestidade e a força do trabalho do interior. Porque, diferente da sua atitude, nós somos um povo acolhedor, um povo carinhoso, que não satiriza e não desfaz nenhum outro ser humano. Essa é a mensagem que eu quero passar para todos vocês. Um grande abraço. Parabéns, Rodrigo. Parabéns. Parabéns, Rodrigo. Muito boa, muito bem colocado. Mas você vai dizer que o interior é que também produz o dinheiro e as riquezas que sobem lá para a União, para o Brasil, para eles fazerem isso aí com o dinheiro do fundo eleitoral. E vou falar uma coisa para vocês. Eu não tinha contato, não tinha contato com esse mundo agro, com esse mundo da pecuária agrícola. E, ô Lula, é aí que se trabalha. Você não sabe, é aí que se trabalha. Quando alguém fala assim, você trabalha, trabalha em rádio. Você não trabalha, você não trabalha coisa nenhuma. Onde você trabalha? Ah, eu sou dentista. Tá bom, vai, você trabalha, trabalha, trabalha. Gente, mas vai pegar um trator, vai pegar uma enxada, vai pegar um arado, precisa você ver o que é trabalho. E é no sol quente, é na chuva. Vai tratar do gado, vai levar alimento para o gado, que você vê o que é trabalho. Não é fácil. Não é fácil. Isso é que é trabalho. A mulher deixa o recado para o marido, né, que ficou dormindo em casa. Amor, já deixei sua comida pronta no fogão, tá? Está tudo no jeito, é só você chegar e riscar o palito de fósforo, tá? Já deixei, inclusive, o gás aberto. Briga, meu velho! Coitado com o gás aberto. Já deixei, inclusive, o gás aberto para facilitar a sua vida, só risco o fósforo. Depois dos comerciais, tem mais gente falando aqui na Metropolitana através do nosso WhatsApp. Vota em quem trabalha pela sua cidade. Vou chamar agora a nossa colega Alessandra Lopes. Alessandra, bom dia! E trazendo os destaques do final de semana que deu o que falar, o projeto social Alimentando Necessidades, que doa marmitas para pessoas em vulnerabilidade social em Blumenau, no Vale do Itajaí, recebeu uma oferta de doação inesperada neste sábado. Um quilo de carne vencido há 30 dias foi oferecido através de uma mensagem enviada à coordenadora da ação, junto com a foto da comida. Você que nos assiste pode conferir onde a doadora diz, tentamos comer a outra bandeja que foi comprada junta, mas não suportamos e decidimos doar esta segunda bandeja. Um absurdo, né? Outro caso que foi muito falado em Goiânia, um apresentador cometeu uma gafe ao colocar a faixa de mise na candidata errada. A modelo Ana Lívia lamentou o erro e compartilhou a frustração com o evento nas redes sociais. Alessandra Lopes para a Rádio TV e Metropolitana. Alessandra do céu, como é que o cara faz isso? Põe a faixa na menina que não era, aí tirou a faixa, a menina quis dar um muro no meio da cara. Mas você olhar a menina, já estava com uma faixa? Não, mas a faixa do estado dela, não a faixa de campeã, entendeu? Aí, ah, meu Deus do céu, a cada uma. Até eu ficaria triste. Vamos falar da Dinápolimóveis agora. Olha, Dinápolimóveis está cheia de ofertas para você. Você que está procurando uma casa para comprar, você que está procurando um apartamento, você está procurando um terreno, você quer alugar com segurança? Procura um dos nossos corretores. A Dinápolimóveis fica na rua Bom Jesus, 235, no centro de Tremembé. E o telefone é o 96660618. Eu vou repetir, 96660618. Você vai lá, fala com a corretora Débora, com o corretor Messias, com a Flávia, com o corretor Leonardo, uma equipe pronta para te dar o melhor atendimento para que você compre com segurança o seu imóvel. Dinápolimóveis, a certeza de um bom negócio. Dinápolimóveis. Ô, Manuel, tu escreveste frágil este lado para cima, na caixa, antes de embarcá-la? Ora, pois, Maria, claro, e para ter certeza que todos iam ler, ele escrevia em todos os lados. É sobre isso, né? Você sabe que em Lisboa eles fazem piada nossa. É, fazem piada do brasileiro. É, assim como a gente faz deles, eles dão conta da gente. Olha, parabéns, parabéns, Cachoeira Paulista, parabéns, o prefeito, o meu amigo mineiro da funerária, parabéns, o nosso governador Rodrigo Garcia, inaugurado o Poupa Tempo em Cachoeira Paulista. Ah, que bacana, né? Muito bom, parabéns, parabéns, viu? Grande abraço ao prefeito mineiro da funerária. Que saudade você, hein, mineiro? Qualquer hora eu vou passar e de surpresa tomar um café com você. Ele gosta, quando eu chego lá de surpresa, ele me leva três horas esperando na sala lá. Mas, um abraço, cara, tudo de bom, viu, pra você. Tá fazendo uma grande, excelente administração o prefeito mineiro da funerária. Vamos agora falar, o que que eu ia, ah, sim, novamente, novamente a novela do Hospital São Lucas. Mais uma vez, mais uma vez, esse hospital volta a ser manchete. E manchete sempre pelo lado ruim, pelo lado pejorativo. Olha o que eu tenho, tá escrito aqui no meu texto. Hospital São Lucas fecham e funcionários, mais uma vez, ficam sem receber. Meu Deus do céu. Brincadeira, vamos à matéria da Raquel Rodrigues. Em Talbaté, alguns funcionários foram reivindicar seus direitos na porta do Hospital São Lucas. Faz cinco meses que eu tô pedindo, implorando pra voltar a trabalhar, devido a uma cirurgia que eu fiz, que fui liberada já, e eles não liberam pra mim trabalhar, porque não tem médio do trabalho. Eu tô com férias vencidas, décimo terceiro vencido, sexta básica desde o ano passado, e a gente tá implorando, implorando, e eles não atendem, fazem pouco caso com os funcionários. A gente só quer o que é nosso de direito, porque temos família, temos casa, temos contas pra pagar, e isso aí eles não vêem. A conta de luz foi cortada, né, sem pagar a conta de luz, aí cortaram a energia, e a gente não tá vindo trabalhar por isso, porque cortou a energia, senão a gente estaria aí dentro. Mesmo comendo um arrozinho com fubá, igual ele estava dando, mas a gente estaria aí trabalhando, se esforçando, pra colaborar com a empresa, porque todo mundo passa momentos difíceis na vida, tanto funcionário como a empresa, entendeu? Então a gente quer voltar a trabalhar, só que apenas quer nossos direitos também, que é o salário. fui contratada com uma proposta que uma empresa de São Paulo, a Medical Health, ia assumir o Hospital São Lucas, que ia ser uma nova era, me contaram mil histórias e chegou, né, agora não teve nada disso, a gente tá com o salário atrasado, eu nunca recebi cesta básica. Eu sou da área administrativa, mas eu sei que aí o pessoal enfermeiro, limpeza, estão sem o auxílio em salubridade, que foi cortado, refeição a gente não tem mais, estão pedindo pra gente trazer refeição de casa, tem gente que, eu ouvi no refeitório, gente, eu não jantei ontem pra deixar comida pro meu filho hoje, porque tá acabando, eles não pagam cesta básica, não pagam salário, não dão vale-transporte, como que o funcionário se mantém nesse estado? Estamos aqui reunidos porque estamos com problema, luz cortada, não recebemos nosso salário, estamos com três meses de salário atrasado, vale-transporte, cesta básica, estamos aí, o povo tá tudo aí, nós estamos aí precisando e estamos passando por essa dificuldade hoje, por causa que eles falaram a coisa e não cumpriram, não cumpriram com seus direitos e nós estamos aqui criticando o nosso direito. Segundo informações de uma colaboradora, o hospital fechou na última terça-feira. Os funcionários receberam mensagens de aviso via aplicativo de celular, dizendo para não comparecerem ao local. Há cerca de um mês que o hospital tinha retornado com seus atendimentos, mas, por volta de cinco dias, a energia foi cortada e o hospital fechado. Nenhuma outra mensagem foi emitida aos funcionários que aguardam seus pagamentos, benefícios de cesta básica e vale-transporte, todos em atrasos. Raquel Rodrigues, para a Rádio ITV Metropolitana. É, o problema desse hospital é esse, onde entra o senhor Guilherme Paiva, não vai, a coisa não vai, ele tenta dar capotada em um, tenta capotar o outro e tenta contar história para um, história para outro e a situação só se agrava, tá, tentou vender, tomou de volta. A prefeitura podia desapropriar ali, hein, e pegar o dinheiro e pagar os funcionários. Mas a dívida do hospital hoje é... Não, mas a desapropriação não tem nada a ver, você desapropria pelo valor que vale o imóvel. Não tem a ver com... A desapropria e faz o quê? Desapropria e toca um hospital ali, sei lá, ué. Não, mas aí não, aí vem, a dívida vem. Não vem? Não vem? Então vamos ver, vamos ver isso aí, vamos ver. Mas seria interessante para o município desapropriar aquele hospital ali, fazer uma upa ali, sei lá. O que nós temos aí agora, Amanda? Temos a Gigi e Silvio, com uma super dica. Gigi Caçapava, vamos lá. Bom dia, uma ótima manhã para você que está acompanhando Primeiras Notícias, estamos aqui para falar mais uma vez do nosso parceirão, amigão do seu bolso, o Atacadão, que negocia em grandes quantidades, para que você tenha grandes descontos. Adoro falar do Atacadão para vocês, porque eu gosto de frisar bastante essa parte que eu acho importante. Quando você está passando as suas compras ali na boca do caixa, é que você sente diferença, porque você leva mais produtos pagando muito menos. E lembrando que o Atacadão também aceita todas as bandeiras de cartão de débito, crédito e ticket de alimentação. E com o cartão Atacadão, abastecendo lá no posto de combustíveis, você ganha até 75 dias para pagar as suas compras. Então aproveite, passe no Atacadão e se estiver precisando daquele reforço financeiro, vá lá no atendimento ao cliente, conversa com o Ronaldo, com o Leandro, com as meninas que estão lá para te ajudar, porque olha, tem o crédito consignado para ajudar a pagar aquelas continhas de final de ano. Não perca tempo, o parceirão do seu bolso pensando sempre em você. Atacadão, lugar de fazer economia de verdade. Vem abastecer seu comércio, a sua casa, no Atacadão. O seu parceirão de verdade que negocia de perto para você ter sempre os preços mais baixos. Só mesmo o maior atacadista do Brasil, que negocia de perto para oferecer tanta economia e também facilidade de pagamento. E você pode pagar todas as suas compras de crédito e pares de alimentação. Vem na certeza de economia. Vem pro Atacadão. Atacadão, lugar de comprar barato. Concede as bandeiras de cartão de crédito e pares de alimentação. Eu quero convidar você então para o Atacadão. O Atacadão tem preço muito, muito baixo, muito baixo mesmo. Aproveite, aproveite. Eu arrumei um jeito agora de não brigar com o Lúcio, que ele concordar comigo. Fala, fala. Por favor, solta o vídeo aí, solta o vídeo aí, que você vai ver como ele vai concordar comigo agora. Se tem razão, não tem o da Beyoncé. Veja. Vamos para o WhatsApp da Metropolitana. Eu gostaria de fazer um comentário sobre essa questão de fundo eleitoral e outras coisas. Eu acho que a gente deveria acrescentar e começar a lutar por uma mudança muito profunda nas eleições. Todos nós, vocês principalmente na rádio, deveriam difundir uma ideia. A ideia do voto distrital puro. Ou seja, Taubaté, de onde vocês estão falando, teria pelo número de pessoas direito a dois candidatos serem eleitos, por exemplo. O voto distrital deveria ser pelo número de vagas que tem nas câmaras ou no Senado, dividido pelo número de habitantes. Então, por exemplo, em Taubaté, cada partido só poderia ter dois, por exemplo. Se tivesse duas cadeiras para Taubaté eleger na Câmara, só poderia haver dois candidatos por partido. Ficaria muito mais simples. Se existisse o direito a duas vagas, cada partido teria dois candidatos e cada um receberia um fundo que não precisa ser esse absurdo, porque se a eleição fosse distrital, ele não precisaria gastar tanto dinheiro, milhões, para fazer campanha só no distrito dele. Certo? Então, ficaria muito mais barato e teriam muito menos gente recebendo esses recursos. Aí poderia-se pensar até de se acabasse o fundo ser todo ele financiado pelo Estado, poderia ser com recursos do distrito que a pessoa viveu, que tem representação junto à comunidade, porque, por exemplo, poderia ser uma pessoa que viveu... Eu já entendi, eu já entendi. Eu sou aqui o maior pregador de que todos nós devemos votar em pessoas que estão próximos a gente. Sim. É a nossa região, né? É a nossa região. Região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, junto ali. Eu já ouvi muita gente aqui que disse que vai votar um candidato aí de São José dos Campos. Gente, quem está precisando de candidato é Caçapava para que luz? São José dos Campos já foi embora, já virou uma capital. São José dos Campos, você tem ideia, recebeu só de um, de um candidato mais de 118 milhões de verbas no Estado. E nós? Um recebeu 50 mil, outro recebeu 400 mil e etc e tal. Nós estamos precisando de deputado federal, deputado estadual, de Caçapava para cá. Aquela região de São José dos Campos e Jacareí, ela já caminha pelas próprias pernas, é um enorme colégio eleitoral. Então, existe mil interesses já sobre São José dos Campos. É uma cidade linda, é uma cidade maravilhosa, uma cidade superestruturada. Nós precisamos cuidar agora dos pequenininhos. Nós precisamos cuidar agora dessas comunidades que está faltando um viaduto. Você vê a urbanização de Itaubaté. É uma urbanização crítica. Não entra caminhão, não entra caminhão na cidade de Itaubaté. Como é que você quer ter indústria aqui? Se os caminhões que passam aí, toda hora estão arrebentando os fios dos semáforos? Então, vote em pessoas da sua região, da sua cidade, que estão perto de você, nas emissoras de rádio, nas emissoras de televisão. Senão, depois você vai cobrar esse povo de que jeito? Você vai votar no cara lá que você viu lá, que é bom, lá de Campinas. Oh, excelente. O outro lá de Sorocaba. Puxa, que beleza. Bom, e como é que você acha esse cara depois para cobrar? Ele nunca mais vai aparecer aqui, como já aconteceu inúmeras e inúmeras vezes. O Lúcio, o Zé Testemunha, o progresso salto que Itaubaté teve, quando nós tivemos aqui... O Vale, não é Itaubaté. O Vale. Quando nós tivemos aqui bons deputados como Ari Cara e como Roberto, o anterior ao Ari Cara também. Ah, o Robertão. O Robertão, que foi um monstro. Foi lá de Aparecida. Isso, ajudou o Vale do Caraíba. Roberto Cardoso Alves. Isso, isso, isso. Obrigado, Lúcio. Roberto Cardoso Alves. Foi um monstro esse homem. Foi. Foi. Trouxe várias coisas para nós. Agora, se for tem cara que não é daqui... Vamos lá. E agora, o que nós vamos fazer? Tem mais WhatsApp? Então, vamos lá. Bom dia, Silvio. Bom dia, bancada. A chuva está para a semana toda, mas o domingo começa a melhorar. Máxima 22, mínima 13. Tá. Bom dia. Oi. Vamos lá, outro. Silvio, equipe da Rádio Metrô Itaubaté. Bom dia. Ô, Silvio, aconteceu aí na Vida Paulista, né? Que agrediu o jovem, né? Esse pessoal que briga com a política é um verdadeiro babaca, né? Eu acho que cada um já tem o seu candidato para o Estado estadual ou federal. E já tem também o seu candidato, né? A presidência, a governador. O meu carro já está adesivado, já. Para qual candidato eu vou votar. Eu já tenho um presidente de maneira que eu vou votar. Agora, se o outro partido querer vir embaçar comigo, para adesivar o meu carro, cara, eu é sapeca fogo nesses vagabundos aí, rapaz. Está brigando com a política. Porque a política vai acabar agora, dia 2, de outubro. Quem ganhou, quem ganhou, perdeu. E nós temos que continuar trabalhando aí, para levar sustento à família. Não é verdade? Um bom dia para nós, hein? Ele não briga, não. Só vai sapecar fogo, rapaz. Vou falar uma coisa para você. Quando a coisa é levada assim como eu e o Lúcio, a coisa fica até divertida. Agora, quando parte para a briga, para a agressão... Não, ontem eu estava falando com um amigo meu lá em Tremembé, e a base aqui fica brigando, você entendeu? A base fica brigando, enquanto a base está brigando, os maiores doadores da campanha do Lula é o agronegócio. Todo mundo achando que o agronegócio está com o agronegócio, que o agronegócio está com o Bolsonaro, e eles são os doadores da campanha do Lula. Bom, gente, dá tempo do apito? Dá. Dá? Então o apito, Amanda. Muito obrigado pela sua alegria. Muito obrigado pela sua alegria. Nós voltaremos amanhã às cinco e meia da manhã. Você já está com o horário político gratuito nas emissoras de frequência modulada. Mas no nosso aplicativo você continua com a programação normal da Metropolitana, como nós estamos fazendo agora, né? Inclusive o programa tinha que começar às cinco de novo, porque está muito rápido esse programa, está muito curto. Ai, Lúcio. Ai, Lúcio. Ele quer acabar comigo. Zé, até amanhã, Zé. Tchau, Silvio, até amanhã. Tchau, tchau a todos vocês. E a partir da manhã o Lúcio aqui às cinco horas, está certo? Ele pode entrar às cinco, não tem importância, não. Tchau, gente. Vem aí o Ratado Ocioso. Tchau, tchau. Um beijo, tchau. Bora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.